O governo anunciou hoje que vai economizar cerca de 23 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os recursos para o combate ao Zika e para áreas sociais estão mantidos. Vamos saber os detalhes agora com o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata, e a todos que nos assistem na TV NBR. O contingenciamento, que é uma espécie de congelamento dos gastos do governo federal, está previsto em 23 bilhões e 400 milhões de reais neste ano. O valor equivale a 0,4% de tudo o que é esperado que a economia brasileira produza em 2016 em termos de bens, serviços e riquezas. Programas sociais e habitacionais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida e investimentos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro em agosto estão preservados. Outra área que está preservada é a área da saúde, segundo o ministro do Planejamento, Valdir Simão. Na área social, nós estamos preservando as ações prioritárias da educação para o funcionamento das universidades e institutos federais. Na saúde, garantindo os recursos para o enfrentamento do Zika vírus. Não faltarão recursos orçamentários para o enfrentamento do Zika vírus. Também o sistema de saúde e mais médicos. E no desenvolvimento social, o Bolsa Família está preservado e também vários demais programas terão continuidade do programa Brasil Sem Miseras. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, fez anúncios. Um deles, por exemplo, diz respeito à ideia do governo federal criar um mecanismo para limitar os gastos a longo prazo. Ele funcionaria mais ou menos assim. Num ano em que a economia crescesse, o governo federal poderia gastar um pouco mais. Já num outro ano em que a economia encolhesse, o governo federal teria de diminuir os gastos, melhorando a administração pública. Outra proposta apresentada pelo ministro diz respeito à possibilidade, neste ano, do governo federal registrar um saldo negativo nas contas públicas. Isso caso a arrecadação de impostos não seja cumprida, aquela que está prevista, e também para investimentos nas áreas de saúde e em obras de infraestrutura que estão prontas para serem concluídas. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que essas propostas dão previsibilidade ao mercado. Ao mesmo tempo que nós estamos anunciando todas as medidas necessárias para elevar o resultado primário como previsto na lei, nós também estamos apresentando o que nós achamos ser o máximo possível que nós podemos ter de frustração de receita ou de necessidade de reforçar ações de investimento e de saúde. Fazendo isso no início do ano, você dá mais clareza aos limites da política fiscal num ano que não é um ano usual. É um ano em que, segundo as previsões do mercado e as nossas próprias previsões, nós podemos ter o segundo ano consecutivo de retração do nível de atividade. Então, para que o governo possa ajudar a estabilização da economia, é importante também que a gente preveja esse espaço para ser utilizado, se ele for necessário. Eu acho que anunciar isso junto com a programação fiscal aumenta a previsibilidade e a transparência da política fiscal. Uma terceira proposta apresentada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é sobre a criação de dois fundos que administrariam recursos que a União deve, mas ainda não há uma decisão final da Justiça, os chamados precatórios. E mesmo aqueles precatórios em que a Justiça já deu a palavra final nos últimos quatro anos, mas não foram sacados pelos beneficiários. Esses fundos administrariam um volume de recursos que neste ano chega a 12 bilhões de reais. e o governo federal poderia utilizar esses recursos no orçamento de 2016. As três propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada pelo Congresso Nacional.